Céu azul Dança, gira, ganha Minha paixão, violão Dança, gira, ganha Minha paixão, violão Nos teus braços sempre amanhecer Teus abraços ao anoitecer Coração sem medo, sem razão Visão do eterno amor Gira, dança Minha paixão, violão Dança, gira, ganha Minha paixão, violão Dança, gira, ganha Minha paixão, violão Uma bossa pra você Gira, dança Minha paixão, violão Gira, dança Minha paixão Tra le braccia il risvelo e noi Fino a sera con i baci tuai Minha, nanana, nata dal mio canto Sei mio eterno amor Salta, gira, scalcia Piccolo mio amor Una bossa e penso a te Com esta bossa pra você Uma bossa pra você Bossa, bossa pra você Na bossa, bossa, bossa Minha, nanana, nata dal mio canto A CIDADE NO BRASIL